Essa é uma parte da rota, a gente chama aqui de circuito das cachoeiras, a gente vai subir o Alto Sobreiro, sentido ao Alto Caparaó de Itaguaçu, é aquela região lá, a gente vai passar na beira daquela cachoeira, e aí vai virar sentido ao Alto Laje, lá em cima, em torno de 1.000, 1.100 metros de altura. E aí pessoal, lá é a pedra Cinco Pontões, Pedra dos Cinco Pontões, você veio pelo ponto de referência ao Recanto da Pedra, pousada e restaurante, aí você passou ali pelo São Bento, o Mata Pau, aí aqui em Cruzilhada, que vai para Itaguaçu, e aqui você vai entrar aqui ó, que é sentido a Cachoeira dos Cristófori, em Alto Sobreiro, beleza? Cachoeira dos Cristófori Cachoeira dos Cristófori E aqui é a encruzilhada que vai do Sobreiro, aí você vai sentido agora ao Alto Caparaó. Cachoeira dos Cristófori E aí 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 Aqui na subida tem uma gruta Na subida Para o Alto Caparaó de Itaguaçu Quase vencendo a serra Aí tem uma gruta aqui Aqui na subida Aqui na subida Aí vencemos a subida A parte mais íngreme Agora a gente chegou no platô Aqui mais Aqui na subida Aí agora ó Aqui é caminho da parte de baixo Vai para Alto Caparaó Aí o nosso caminho é esse aqui ó A direita subindo Que vai sentido ao Alto Laje Beleza? Vamos para lá Aqui na subida Aqui na subida Aí segue nesse sentido aqui ó Tem uma lagoinha ali Aí você vai seguir nessa estrada de caldo Tchau 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 E aí